Então, para voltar a Locke, comparando com Rand, e obviamente com Mill, então como você acha esse arco, como você acha que Rand melhora a visão de Locke sobre o propósito do Estado, por exemplo, ou no seu pensamento? Eu acho que Rand melhora Locke em diversos pontos, e não quero dizer que ele não mereça o título de pioneiro, e eu acho que a filosofia política de Rand não teria sido possível sem ele, mas Rand faz uma grande integração necessária para a filosofia política. Locke começou a fazer a ligação em epistemologia e filosofia política. Rand propôs uma conexão sólida, então ela ofereceu toda uma epistemologia que melhorou tudo o que Locke fez, e ela também integrou os dois lados da liberdade, que Locke parecia ter argumentado de forma separada. Você pode ver que existem algumas pontes entre os dois tipos de liberdade. é como uma união dos neurônios, mas existe uma área aqui, que é a defesa dos direitos de propriedade, e uma outra que é a sua defesa de liberdade intelectual. E parece, e só uma pequena ligação entre as duas. Então, Rand fez essa conexão de diversas formas. Primeiro, Rand argumentou que a produção econômica também é produto da mente humana, do raciocínio humano, e que, portanto, assim como a consciência, a crença sobre a religião, ou sobre o que for, deve ser livre como produto da mente independente. Então, devido a isso, a atividade econômica deve ser livre como produto da mente racional. Então, ela foi ajudada muito pelos economistas austríacos, que falaram sobre os problemas do socialismo, do cálculo socialista, e eles mostraram como isso não era possível. Então, você pode tirar deles uma definição muito sólida de como a economia é racional. Então, essa é uma ideia chave de que a produtividade econômica e a liberdade de consciência são a mesma coisa, são a mesma liberdade. E a outra coisa que eu destacaria é que ela ofereceu um argumento, uma ética muito clara. E Locke não fez isso. Locke, por ser profundamente cristão, ele achava que essa parte moral estava na Bíblia e tudo bem. Mas Rand, que veio depois de Nietzsche, dos primeiros filósofos do século XX, niilismo, subjetivismo, ceticismo, e não quero que ela pareça reativa, porque ela era uma filósofa que integrava as coisas. Mas ela propôs uma ética, uma base ética, que era baseada na vida como padrão de valor. Então, em todo o domínio, em todo o campo, é a vida do homem que é o objetivo último do valor, a base do valor. Então, quando você fala de liberdade política, você tem aquela fundação, aquela base. Então, quando ela fala de liberdade como condição essencial para a sobrevivência do homem, isso inclui, obviamente, a liberdade econômica, porque é essencial para a nossa vida, mas também a liberdade social, ou a liberdade de pensamento, que é tão essencial quanto, já que a razão é a essência, é a base da nossa natureza. Então, Locke deixou de fazer muitas conexões interessantes. Então, pela base objetivista, você pode, ao ver Locke, você consegue entender que ele estava no caminho, que ele era um gênio, mas ele não era um gênio suficiente para unir tudo. Então, ele deixou essas partes, essas conexões fracas, mas não consolidou. Então, isso deixou a porta aberta para Mil chegar e dizer, sim, eu entendo que é a liberdade da coerção, mas essa é a outra ideia, mas essa é a liberdade da pressão social, o que você acha? Então, Locke e seus seguidores não tinham condições de defender isso. Então, deixa eu dar mais um passo atrás, mas você tocou em um assunto que eu gosto muito. O que Mil diz sobre individualidade não é totalmente errado. Sim, nós precisamos de individualidade como consequência de nossa liberdade. Então, na verdade, por exemplo, a cultura do cancelamento está criticando muitas coisas negativas, como racismo, misoginia, pelo menos na sua origem. Claro, quando entra em outras coisas, é muito obscuro, mas não estão errados de que racismo é um grande mal moral. Então, tudo que, se você tem John Locke, que diz que só a coerção é um problema, mas você se depara com o racismo, o impulso é dizer, por que não integrar tudo isso dentro do conceito de liberdade? Então, nós deveríamos ser livres de racismo, de coerção. Então, sem uma filosofia integrada como objetivismo, Locke trouxe muitos insights interessantes que permitiram a revolução industrial, o projeto americano e muitas realizações, mas ele não conseguia sustentar a um ataque simples de alguém que só queria redefinir o termo, que foi o caso de John Stuart Mill. Então, você falou da revolução industrial. Locke vem antes de Adam Smith, que é considerado o pai da economia e da revolução industrial, bem como da revolução americana. E Rand vem muito depois disso. Então, o que você acha que esses eventos intermediários tiveram no que faltava para Locke e tudo o que Rand teve com o que trabalhar em sua filosofia? Muito do que Rand teve para trabalhar foi, de fato, o trabalho filosófico dela. Então, o fato de ela passar tanto tempo criando uma ética completa foi essencial, se eu puder sair um pouco... Então, Rand definiu independência, por exemplo, que parece com individualidade, mas para Rand, independence era o uso da mente independente e não só a individualidade. Então, são pequenos detalhes que ela pensou dentro do sistema ético dela. Então, tudo isso serviu para combater ideias ruins. Mas foi Locke que, na história, disse que... Ela mesmo disse que ela não poderia ter desenvolvido uma filosofia política sem a Locke, sem a revolução industrial. Então, particularmente, a conexão entre ciência com a aplicação da razão à resolução de problemas humanos, isso é uma coisa que nem Aristóteles poderia ter imaginado. Havia esse mundo científico aqui e economia aqui, mas não havia conexão particular entre as duas. quando as pessoas estavam fazendo os mesmos trabalhos, da mesma forma, por mais de mil anos. Então, foi preciso essa luz da revolução industrial que ocorreu logo depois de John Locke e acho que não foi uma coincidência, mas ele não pode levar todo o crédito por isso. e as ideias econômicas que vieram de Smith e depois dos economistas da escola austríaca e até do próprio Mill, se você tirar os capítulos sobre socialismo do seu tratado, grande parte da sua economia é extraordinária. Então, todo esse conjunto de teoria econômica, como eu falei antes, o debate do cálculo socialista ajudaram a mostrar que os indivíduos estão preocupados com as suas necessidades, com o conceito de esquecer e como eles conseguem se tornar indivíduos produtivos. Então, como todo o mercado é uma grande integração da razão em um gigante sistema racional, mesmo que não exista um comitê central responsável por isso, uma ordem espontânea. Então, todo esse campo econômico foi libertado, evoluiu muito entre Locke e Rand. Então, ela se favoreceu muito desse ponto na história. na história sem sutar se ou você